Um café de qualidade superior, forte, encorpado, sabor e aroma definido. Este é o Café Muri Golden Extra Forte, para quem tem o gosto apurado e aprecia um bom café a cada gota. Café Muri Golden Extra Forte. Experimente e comprove. É ótimo, muito ótimo. Desde pequenininha, eu já sabia que era melhor para mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi Souza Pauletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha singulança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui onde Souza Pauletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança. Que cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos Souza Pauletti. Precisou comprar medicamentos? Vai direto a Drogarias Viva Mais no Paissandu. São duas lojas, sendo uma com plantão 24 horas. É isso mesmo. Atendimento 24 horas é com a farmácia Paissandu. Uma loja das drogarias Viva Mais. Entrega rápido e grátis com preços baixos. Agora também pela internet. Super promoção de linha adoçante e toda linha capilar SOS Bomba. A Viva Mais sempre com você. Compre na Viva Mais online. Acesse bit.do barra Viva Mais. Duas lojas no Paissandu fazendo a diferença. Telefones 2522-6332 e 2522-9782. Brasileiro é apaixonado por carro. Cuide bem do seu. Auto Center Pneus Magliano. Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos. Serviços especializados. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo. Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões. Pneus em super ofertas. Venha conferir. Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá. Auto Center Pneus Magliano. Avenida Júlio Antônio Tuller. Número 34, em Olaria. Telefone 2521-5420. Novo Peixe Frito Petiscos Bar. Agora sob nova direção. A mais completa casa em frutos do mar. Moquecas, peixe frito, camarão, uísca, lagosta. Tudo feito com muito carinho para você degustar com o maior prazer. Ambiente aconchegante e familiar. Peixe Frito Petiscos Bar. A sua melhor opção em frutos do mar. Rua Deolida Tuller, número 18, Loja 1. No calçadão do Cônigo. Telefone 2523-1133. Entregamos em sua casa. Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado. Horte, fruta e fresquinho todos os dias. Mantimentos das melhores marcas. E um açougue de excelência com carne fresca. E atendendo você com o maior carinho. R.E. Mercado. Sempre com promoções para a sua maior economia. As melhores ofertas estão aqui. R.E. Mercado. Faz a diferença no preço, na qualidade e no atendimento. Rua Presidente Vargas, número 135, em Olaria. Faça seu pedido pelo WhatsApp 99242-1693 ou pelo telefone 2526-9391. Também aceitamos todos os tiques de alimentação, refeição, tiques de restaurante. Todos sem exceções. Venha para cá que recebemos todos com muito carinho. R.E. Mercado. É show! Que amor é esse? É o teu amor Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo Que conquistou o meu coração O Agir aqui é do Espírito Santo de Deus Mas eu gostaria de falar para você Para que você pegue o seu WhatsApp E passe pelo menos para umas 5 pessoas Para se ligarem aqui na Nova TV, no Canal 14 No programa Que Amor É Esse? Hoje nós vamos ter um testemunho dos testemunhos Mais fortes que eu já presenciei na minha conversão Um testemunho de fé De perseverança De acreditar que realmente Deus pode fazer as coisas Então eu gostaria que você, irmão Você que tem um parente Você que tem um amigo Que está precisando receber de Deus Está precisando receber uma palavra de fé de Deus De perseverança Pede para se ligar aqui, irmão Não estou querendo audiência Eu quero sim impactar vidas com esse programa E hoje eu tenho certeza Que a sua vida vai ser impactada Através desse programa Através do Agir de Deus Nesse programa Eu quero começar esse programa Já mandando um grande beijo Um grande abraço para a Juliana Do Bazar Opção Brinquedos A mais completa loja de brinquedos De toda a região Quero dizer para você Que mês de outubro está chegando aí É o mês das crianças E você precisa comprar brinquedo Não fique perdendo tempo Batendo cabeça E aqui e ali, meu irmão Vai direto ao Bazar Opção Brinquedos A melhor quantidade de brinquedos As melhores marcas Com atendimento E a maior facilidade de pagamento É no Bazar Opção Brinquedos Levando-se em conta Que o Avista Você ainda vai receber Um desconto super especial Então um grande beijo aí Para a Juliana O pessoal do Café Amorim Para o Peixe Frito Enfim Todos os nossos patrocinadores Que viabilizam esse programa Para que nós possamos estar aqui Para falar do amor de Deus Enfim Eu gostaria que você Ficasse ligadinho Antes de você pegar o telefone E ligar para mim Pelo telefone 2522 9058 Eu gostaria que você Meu irmão Você é minha irmã Passasse um zap Para quem você ama muito Passa agora Eu estou te falando aqui Sobre a direção Do Espírito Santo de Deus Essa pessoa precisa Receber de Deus Então passa um zap Para ela Manda ela se ligar aqui Esquece tudo Porque hoje Deus vai falar No profundo do teu coração Quero começar esse programa Mandando um grande beijo Para o Fontana Para a Urla Para o Marcelo Todo o pessoal lá do Cônico Sempre ligadinho Meu querido César Barroso A tua esposa Pessoas gentis Aqui com o Oswaldinho Quero mandar um grande beijo Para a Luciana Dizer que eu amo muito A tua vida Estamos juntos Está bom? Então tá Fique ligadinho aqui Porque hoje Eu estou recebendo Com muito carinho Meu querido Getúlio E a Joelma Um casal abençoado De um testemunho Maravilhoso Meu querido amigo Getúlio A paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo A paz do Senhor Irmão É um prazer Mais uma vez Estar aqui Falando o que Deus faz Na vida do homem Quando o homem Dá lugar Quando o homem Ele reconhece Que sem Deus Não é nada Que o amor de Deus É tudo E hoje Getúlio Eu estou duplamente feliz Por estar na presença De Deus E por receber Você Com essa varoa Abençoada Levando-se em consideração Que hoje você vai Cantar Hoje eu quero ouvir muito O testemunho Da nossa querida Joelma Varoa de Deus Joelma A paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo Boa noite Amém Boa noite A paz do Senhor A todos Que nesta noite Deus possa estar Falando ao teu coração Porque como o irmão Oswaldim disse O propósito Desse programa É falar com você É impactar Com a tua vida Para que possa Deus O Deus O Deus O qual Mudou a situação Da minha vida Também vai mudar A sua Em nome de Jesus Eu gostaria De passar para você Meu querido amigo Telespectador Você por várias vezes Já viu o testemunho Do nosso querido Getúlio 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 Que foi Foi ao fundo Do poço Com drogas Com bebida E Deus Resgatou a vida dele Mas teve uma pessoa Uma pessoa muito especial Que clamou a Deus Que se colocou de joelho E sabe quanto tempo Meu irmão Ela vai falar aqui Nada menos Do que nove anos As vezes você passa Uma tribulação De momentos Tribulações de dias E você acha que tudo acabou Que não deu certo Então hoje eu quero Que a Joelma Que a Joelma Conte um pouquinho Do que ela passou Ela vai falar Do acontecido E durante esse testemunho O Getúlio também vai falar Vai falar menos Porque ele fala muito E hoje ele vai louvar mais E a Joelma Vai falar mais Joelma Como eu disse A paz do Senhor Jesus Estou muito feliz Porque eu amo A vida de vocês Vocês fazem parte Da minha família Você sabe disso Joelma Dá uma lapidada Uma lapidada De o que aconteceu Na tua vida Para depois nós falarmos Da perseverança Da sua fé Assim Condicional a esse Deus Como que era a tua vida Vocês se casaram Como que era Você vai contar um pouquinho Fala para mim Glória a Deus Primeiramente a parte do Senhor Para você A parte do Senhor A todos que estão Nos ouvindo Uma boa noite Para aqueles Que ainda não deram Um passo para Jesus Mas eu creio Que através desse testemunho Você hoje Possa dar um passo Para o Senhor Jesus Deixar trabalhar Porque quando nós nos casamos Oswaldinho Nós não conhecíamos A esse Deus Né Às vezes Vocês casaram em que ano Joelma? Nós casamos em 96 Para a honra e glória Do nome do nosso Senhor Jesus Fez 20 anos esse ano Amém Maio de 2016 20 anos de casamento Mas eu costumo dizer Oswaldinho Que eu tenho Vai fazer nove anos Só de casamento Porque antes Era só nós dois Agora não Agora eu, ele e Jesus Aleluia Com Jesus As coisas vão bem Porque Casamento não é fácil Se nós ficarmos aqui Falando que é fácil Nós estaríamos sendo hipócritos É verdade Mas se nós colocarmos O Senhor Na frente As coisas mudam De direção E não Né Eu tenho certeza Porque Mas aí deixa eu ir falando assim Em 1996 Vocês casaram Isso E como é que decorreu Esse casamento Como é que foi acontecendo As coisas Foram né No início Como no início Tudo é maravilha Né Lua de mel Tranquilo Exatamente Aí depois começaram As lutas Né E às vezes As pessoas não entendem O que a gente passa Mas sempre tem algo Lá atrás Né E teve muitas coisas No acontecido Que já não vinha Na direção De que o Senhor queria E para isso Nós começamos a passar Lutas Lutas Na vida conjugal Como assim Começamos a desentender Não tinha Não tinha Graças a Deus Não tinha Briga de agressão Mas sempre tinha Era uma ciumeira Não podia sair Que né Era ciúme E ciúme você sabe Que não é coisa de Deus Tudo tem que ter Porque o casamento Tem que haver amor Tem que haver confiança Exatamente Se não houver amor Se não houver confiança As coisas Ficam difíceis E começou E ele trabalhava também Na Friburgo Autoônibus E ali Ele estava naquele período De passar de cobrador Para motorista E colocaram ele à noite E aí que as coisas Começaram a complicar Porque eu chegava Eu trabalhava durante o dia E ele durante a noite A gente já não tinha Mais tempo de se ver De ter aquela comunhão E as coisas começaram A complicar aí E foi quando Passava dois, três dias Até mesmo sem aparecer em casa Mas ele Quando você casou Só para esclarecer Para o nosso querido telespectador Quando vocês se casaram Ele já bebia? Ele tinha algum problema Com droga? Alguma coisa? Não? Não Bebia, mas socialmente Como dizem aí Que bebem socialmente Muito pouquinho Uma cervejinha Um final de semana Muito pouco Isso E aí as coisas Aí depois que as coisas Começaram a se aprofundar mais Porque às vezes As pessoas não entendem Falar Eu bebo socialmente Não existe isso Porque a cada dia O seu corpo vai pedindo mais Ele se acostuma Com aquele pouquinho Aí amanhã você quer mais um pouquinho Você toma uma cervejinha Hoje Amanhã você quer uma bebida mais forte E aí que o inimigo de nossas almas Vai trabalhando Sem que a gente perceba Aí como é que foi? Ele foi se entregando a bebida Exatamente Lentamente Lentamente Sem perceber Que ele estava Se aprofundando E aprofundando Estragando O relacionamento E a vida dele Exatamente E como a Bíblia diz Oswaldinho Um abismo chama o outro Aí Quando chegou num ponto Que já não estava dando mais Ele já não estava se controlando mais Ele procurou ajuda Foi aonde que ele ficou Três meses Lá no centro de recuperação Até então não tinha droga na parada Não, até então não tinha Era só bebida Era só bebida E ficou três meses no centro de recuperação Por causa da bebida Lá no Tio Wilson Lá no Tio Wilson Amém E saiu Três meses Achou que Ah, eu vou lá só para parar de beber Isso Como que As coisas Eu disse que um abismo Chama o outro Como Aceitou a Jesus Nesses três meses E voltou Para Friburgo Não ficou o tempo Necessário Seriam seis meses No mínimo Seriam no mínimo Seis O certo mesmo São nove meses Nove meses Aí Oswaldinho Começou Voltou Ficou um mês Exatamente um mês Na presença do Senhor Um mês Bem Né E nesse período Graças a Deus Para a honra e glória Do nome do Senhor Eu já também Já aceitei a Jesus Porque Né Eu vou fazer Quatorze anos Na presença do Senhor Louvado seja o nome Do nosso Deus E ele ficou um mês Um mês bem Achou que estava tudo bem E começou Uma cervejinha Só não tem problema E dessa cerveja Vieram as drogas Aí começou o que? Maconha Pode falar também Getú É porque eu Devido a complicação com a bebida Eu comecei a me tratar Eu comecei a ir no psiquiatra E comecei a tomar vários remédios E não podia beber Tomando remédio E aquilo dopava você Dopava Eu cheguei a ficar trancado Na minha casa Sem poder sair Minha esposa daqui Eu saí Osvaldinha Às seis da manhã Para trabalhar Mas aí era o que? Era só maconha Cocaína Era tudo Tudo Nesse lance aí Já era só a bebida Não tinha ainda as drogas As drogas foram depois Depois que eu tive que parar de beber Depois que eu tive que maneirar por causa dos remédios Eu usei a droga Para substituir o álcool O álcool Mas usava o que? Maconha? Cocaína? Não, era cocaína Cocaína Maconha Muitas e poucas vezes eu experimentei maconha Só cocaína Só cocaína Mas aí vai, Joelma Às vezes assim Nesse tratamento do álcool Com o psiquiatra Era sete Teve uma época Nove comprimidos, não foi? Eu saía às seis da manhã Para trabalhar Trancava dentro de casa Ele Ele E quando eu chegava Cinco e quinze Cinco e meia Até seis horas Ele estava do mesmo jeito Que eu tinha deixado em casa Na cama Quarto escuro Sem tomar banho Sem comer E aí as coisas foram Demônio puro Purinho E aí Depois as coisas foram complicando ainda mais Cada dia mais Ele já saiu de casa Ele já saia de casa Depois devido a isso tudo Ele viu que O tratamento Os remédios Ele não estava podendo usar Os remédios Junto com as bebidas E com tudo Ele abandonou o remédio Abandonou o remédio Ficou só nas drogas Ficou só as drogas Drogas e bebidas Drogas Aí foi quando ele realmente Se entregou Surtou e saiu de casa Se entregou Passava cinco, seis dias sem ir em casa Semanas Eu saia para trabalhar E como é que você fazia? Você saia para trabalhar Ele não estava Você voltava na esperança De encontrar ele Na esperança Um telefonema Aquilo já Um telefonema Até mesmo no trabalho Às vezes alguma colega Chegava que trabalhava lá no escritório Chegava perto de mim Eu já levava susto Eu achava assim Porque qualquer telefonema Você já achava que era notícia ruim Porque só ligava quando as coisas estavam apertando Ontem até comentei para uma irmã lá na igreja E eu falei assim Tem coisas que só eu e Deus que sabemos Tem coisas que às vezes nem convém você falar Porque tem coisas que você tem que falar Para outras pessoas verem Que por tão pouco às vezes ficam murmurando Questionando Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, por que eu estou passando por aquilo? Simplesmente às vezes por uma dor de cabeça E tantas pessoas com tantos problemas Bem maior Não ficam questionando com Deus Não murmuram E eu falei para essa irmã Eu falei Irmã, ela falou assim comigo Ah, você tem que tirar sua carteira de habilitação Eu falei Ah, já sei dirigir um pouquinho Porque às vezes nas madrugadas Getúlio me ligava Ô, Osvaldinho Nem ele sabia onde ele estava Ele ficava assim Eu estou no lugar Totalmente drogado Totalmente drogado Teve um dia que eu cheguei aqui Na pracinha de olaria Para pegar ele Ele estava sentado na calçada Carro todo aberto Isso era três, quatro da manhã E ele completamente drogado Jogado na calçada E eu tinha que pegar o carro Levar embora Mas só para o nosso querido telespectador entender Isso aqui não foi uma semana Não foi um mês Foram nove anos Foram nove anos, irmão Você sabe o que é nove anos? De uma pessoa jogada na sarjeta Como é que as pessoas falavam para você, Joana? Você ali perseverando De joelho, orando Clamando ao Senhor E as pessoas falavam o que para você Vendo o estado deplorável que o Getúlio se encontrava Porque como eu te disse Com essa luta toda no começo Eu aceitei a Jesus E no que eu fui Aprendendo as coisas de Deus Eu fui tomando posse para a minha vida Então muitas foram as pessoas Colegas de trabalho Pessoas Parentes Pessoas até mesmo Às vezes eu entristeço de falar isso Mas pessoas até mesmo Evangelicos Diziam para mim Que não tinham mais jeito Que era para mim Era um evangélico, mas não era um cristão Porque eu não acreditava realmente No poder de Deus Porque você pregar a palavra Do Senhor Às vezes se torna fácil Você falar para o Ah, não dá problema Falar bonito é bonito Exatamente E falar Porque às vezes você não está vivendo Aquela situação Então você falar é fácil E muitos falavam Você tem que largar Você ainda é jovem Você ainda tem uma vida toda pela frente Vai ficar sofrendo Vai ficar chorando Vai ficar procurando O seu dia a dia Como é que era? Você chegava em casa Ele não estava Como é que era o seu comportamento? Era ir para o joelho orar Era o que me restava Orar Ir para o circo de oração Porque às vezes Eu sempre fui a segunda dirigente Do circo de oração E qual era o seu clamor, Joera? Qual era o seu clamor? Tinha dias, Valdinho Para ser sincera para você Que não tinha nem mais clamor Era igual Ana Só lágrimas Só lágrimas Tinha dia Que eu chegava na igreja Ou até mesmo no meu quarto Não tinha mais força Não tinha mais força Tinha dia Que não tinha mais palavras Para falar com o Senhor E teve uma vez Quando ele foi A segunda vez Para o centro de recuperação Naquela mesma semana Eu fui subir ao monte E no que eu subi Naquele monte Deus usou O pastor Rogério Para falar comigo Por que me perguntas Por que O por que Que está te acontecendo isso Não pergunta mais Entrega para Deus Descansa Que eu Agora Eu vou fazer E assim eu comecei Eu comecei Às vezes Eu questionava com o Senhor Eu falava Senhor Não tem necessidade De estar passando Por um centro de recuperação Porque às vezes A gente acha fácil Uma pessoa parar de beber Acha que é fácil Uma pessoa parar De usar droga E não é A pessoa tem que ser Com certeza Tem que dar o primeiro passo Tem que ter uma atitude Porque nós temos que Mas tem que amar muito Mas tem que ter Uma força maior Que só vem do Senhor Isso é muito legal Getúlio Você nesse período Você lembra assim Das coisas que você sentia Ou não existia nenhum sentimento Era só droga E o resto Não pensava na Joelma Como é que era assim? Oswaldinho O sentimento sempre teve Sempre sente Alguma Quando você Passa o efeito Das drogas Com certeza Vem aquele sentimento De arrependimento Mas normalmente Para você ficar uma semana Na rua Você estava totalmente Drogado o tempo todo Você Acabando o efeito Você se drogava novamente E por aí Mas muitas vezes Eu também Eu tentava até Ir para casa Chegava no portão da casa Eu tinha que voltar Eu não conseguia chegar Dentro da minha casa Eu morava no condomínio Na época E tinha um portão Grandão na entrada Quando eu chegava No portão Para ir para casa Eu não ia para casa Eu voltava para a rua De novo Demônio puro mesmo Tipo assim Não vai entrar Porque ali tinha Uma mulher de Deus Orando por você E confrontava É batalha É batalha espiritual É batalha espiritual E Joelma Aí você Cara Eu estou te falando Do fundo do meu coração Quando eu falei aqui No início Que é um dos testemunhos Assim mais Fortes que eu já ouvi Porque Irmã Eu tenho um amor Pela tua vida Um carinho Pela tua vida Claro Pelo Getúlio O Getúlio é meu irmãozão E tal Mas eu creio Que até ele Eu acho que hoje O Getúlio Se eu tivesse Eu não teria nem palavras Para dizer muito obrigado Por você Porque são nove anos Irmãos São nove anos Aí a gente vai Na palavra de Deus Que fala assim Clama a mim E responder-te E você clamou Durante nove anos Irmãos Nove anos Você multiplica 365 dias Vezes nove Vai dar Mais de que Trinta mil Trinta mil dias É muito tempo Irmão E as vezes As pessoas Estão orando Um ano Um mês Ah o senhor Não tem mais Me ouvido Ele ouve sim Ele só não ouve A oração Que a gente não faz Engraçado Eu mesmo Para mim Eu não tinha mais jeito Eu mesmo pensava Isso de mim Você pensava em morrer O que? Morte? Vou morrer? Não A minha vida Eu já tentei Eu não Várias vezes Várias vezes Oswaldinho Eu cheguei em casa Uma vez eu cheguei Pastor Reinaldo Estava lá Aí falou para mim Irmão Eu até esperei A irmã chegar Porque aqui Estão as facas Porque ele tentou Se matar com faca E outra vez Ele tentou Um enforcamento Com uma própria camisa Entendeu? É purinho Rapaz E aí Ô Joel Pode falar Pode falar E assim Oswaldinho O diabo Ele tinha tanta fúria Na minha vida também Porque eu não desistia Que teve uma vez Que ele ficou possuído Assim no chão da sala Da casa da mãe dele O diabo botou o dedão Fez ele botar o dedo No meu nariz E falar assim Ele quer que eu te mato Então o pastor Reinaldo Falou Irmã Irmã Fica sozinha com ele Eu falei Fico Pastor Ele falou É Deus mesmo Na sua vida Irmã Porque os demônios Eram muito agressivos Eram muito violentos Mas para a honra e glória Do nome do Senhor Ele nunca me encostou Um dedinho Você estava com a coraça Do Senhor Coberta com sangue Mas assim Joelma Eu falo aqui E quando a gente Fala isso aqui Irmão Nada pessoal Isso é para honrar Esse Deus Porque Quando a Joelma Tomou uma atitude De não desistir Olha o que ela falou Hoje eu tenho certeza Irmãos Quantas pessoas Chegam para você Fala Teu marido Não tem jeito Teu filho Não tem jeito Essa situação Para Deus Tudo tem jeito Fala para essa pessoa Fala Joelma Eu digo assim Para essa pessoa Eu deixo lá Em Mateus Gostaria até de deixar Uma palavra aqui Para não ficar Oswaldinho Só nas nossas palavras Eu gostaria de deixar Enquanto ela vai Vai achando ali Mateus Para falar Já achou? Já achou? Então vamos lá Eu gostaria de deixar Para você Mateus No capítulo de número 8 Você medita na palavra Do Senhor Versículo de número 5 Ao número 13 Onde ali aquele cinturião Chega para o Senhor E pede ao Senhor Que curasse O criado dele E o Jesus falou assim Eu vou até a sua casa Ele disse Eu não sou digno Porque nós não somos Merecedores de nada Oswaldinho É pela honra E pela glória Do nome do nosso Deus E ali aquele cinturião Com tanta fé De Senhor Somente uma palavra Que o Senhor Mandar O meu criado Sarará Então eu deixo Para você Essa palavra Somente Você colocar Sua fé em ação Somente você Buscar no Senhor Com certeza A vitória Virá Em nome de Jesus Ô Joel É tremendo É emocionante Eu quero assim Para a gente dar Uma quebrada Que eu não quero ver Você chorando não Tá bom? O Getúlio vai fazer Um louvor Eu queria que você Irmão Que você Que está ligadinho Aqui Na nova TV No canal 14 Isso aqui Não é fictício Isso aconteceu Isso é verdade Às vezes você fala assim Ah essa mulher Do nove anos Isso é verdade Irmão Esse camarada aqui Estava jogado Na sarjeta Na bebida Nas drogas Nas drogas Endemoniado E Deus deu livramento Hoje esse homem É um presbítero Na casa do Senhor Essa mulher É uma auxiliadora Da casa do Senhor E eles estão aqui Para falar para você Que Deus é maravilhoso Que o diabo não presta Você está ouvindo Meu irmão? Então se liga Pede alguém aqui Porque daqui a pouco Ela vai contar Como foi a transformação Enquanto isso O Getúlio vai fazer um louvor Tá bom Getúlio? Glória a Deus Amém Eu estou aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida E seus problemas Oh glória Fale com Deus Que Ele vai ajudar Você Oh 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor É Ele o autor Da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos Glória a Deus E ainda que eu vier Noites Traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo E ainda que eu vier Noites traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Que lindo Olha só Seja qual for o seu problema Entregue-a para Deus Entrega-a para Deus Deus é comigo Deus é contigo Irmão Hoje eu estava vendo Uma pregação Que me mandaram Para mim E a pessoa Que estava pregando Falou uma bobagem Ah Deus se afasta De você temporariamente Deus não se afasta De ninguém temporariamente Nós é que nos afastamos De Ele Quando a gente deixa De cumprir os seus mandamentos Buscar Ele em espírito E em verdade Somos nós Não Deus é ali Deus é onipotente Onificiente Ele está comigo Ele está contigo Meu irmão E é hoje Que é para você Exercer a sua fé Colocar a sua fé Em ação Joelma Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Um intervalo comercial É bem pequenininho E logo depois Você vai começar A falar da transformação Da última vez Que ele esteve lá No espaço jovem Lá no tio Wilson Desafio jovem No tio Wilson E quando ele voltou Sobre a conversão De vocês Como que é a vida De vocês hoje Uma vida abençoada Pelo nosso Senhor Deus Segura aí Um minutinho E a gente já volta No troca de canal Pelo contrário Irmão Peça alguém Para ligar aqui Porque é bênção Para a tua vida É bênção Para o povo de Deus Segura aí Que eu já volto É um minutinho Um café de qualidade superior Forte, encorpado, sabor e aroma definido Este é o café E me divertido E me divertir bastante É eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha singulança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui onde souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O suza Pauletti Precisou comprar medicamentos? Vai direto a Drogarias Viva Mais No Paissandu São duas lojas Sendo uma com plantão 24 horas É isso mesmo Atendimento 24 horas É com a farmácia Paissandu Uma loja das drogarias Viva Mais Entrega rápido e grátis Com preços baixos Agora também pela internet Super promoção de linha adoçante E toda linha capilar SOS Bomba A Viva Mais Sempre com você Compre na Viva Mais Online Acesse bit.do Barra Viva Mais Duas lojas no Paissandu Fazendo a diferença Telefones 2522 6332 E 2522 9782 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus Para carros de passeio Caminhonetes e utilitários De várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento Balanceamento Cambagem Suspensão Amortecedores Molas Freios Escapamento E troca de óleo Além de rodas e acessórios Com pagamento facilitado Em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço Quer preço Quer qualidade Quer cuidar bem do seu veículo Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521 5420 Novo Peixe Frito Petiscos Bar Agora sob nova direção A mais completa casa Em frutos do mar Moquecas Peixe Frito Camarão Uísca Lagosta Tudo feito com muito carinho Para você degustar Com o maior prazer Ambiente aconchegante E familiar Peixe Frito Petiscos Bar A sua melhor opção Em frutos do mar Rua Deolida Tuller Número 18 Loja 1 No calçadão do cônigo Telefone 2523 1133 Entregamos em sua casa Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho E pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes Sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado Horte, fruta e fresquinho Todos os dias Mantimentos das melhores marcas E um açougue de excelência Com carne fresca E atendendo você Com o maior carinho R.E. Mercado Sempre com promoções Para a sua maior economia As melhores ofertas Estão aqui R.E. Mercado Faz a diferença no preço Na qualidade E no atendimento Rua Presidente Vargas Número 135 Em Olaria Faça seu pedido Pelo WhatsApp 99242 1693 Ou pelo telefone 2526 9391 Também aceitamos Todos os tickets Alimentação Refeição Ticket Restaurante Todos Sem exceções Venha pra cá Que recebemos todos Com muito carinho R.E. Mercado É show Precisou comprar medicamentos? Vai direto a Drogarias Viva Mais No Paissandu São duas lojas Sendo uma com plantão 24 horas É isso mesmo Atendimento 24 horas É com a farmácia Paissandu Uma loja das drogarias Viva Mais Entrega rápido e grátis Com preços baixos Agora também Pela internet Super promoção De linha adoçante E toda linha capilar SOS Bomba A Viva Mais Sempre com você Compre na Viva Mais Online Acesse Bit.do Barra Viva Mais Duas lojas No Paissandu Fazendo a diferença Telefones 2522 6332 E 2522 9782 Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo Que conquistou o meu coração É tremendo demais João 6 João 3,16 Fala né Que amor é esse né Deus deu o seu filho Unigênito Para todos aqueles Que nele crê Não pereçam Mas tenham a vida eterna E tem muita gente Que acha que Foi fictício Que aquilo não existiu Que foi apenas um filme Jesus Cristo Realmente morreu na cruz Por mim E por você Eu reconheço isso Você tem reconhecido Irmão Hoje é dia de você Fazer uma reflexão Da tua vida Olha só A Vilma do Maringá Faz um apelo Para o sobrinho Fabiano Mecânico Por oportunidade de emprego Está aqui o telefone Está bom? Se você precisa do Mecânico Liga aqui para a Nova TV A Sarita do Rui Sangrá Pede oração Para o seu filho Gilmar Que está doente Geraldo de Duas Pedras Parabeniza o Oswaldim E também a Nova TV Pela matéria Do Hospital Raul Sertã Sirlei do Amparo Diz que o casal Getúlio e Joelma É maravilha de Deus Realmente é É o poder de Deus Agindo na vida deles Timóteo de Campo do Coelho Diz que está muito feliz Com o programa Pede oração Por Nova Friburgo Giane de Lumiar Pede ao Oswaldim Para cantar um louvor E diz que não perde O programa No final eu vou cantar Com o Getúlio aqui Um louvor Está bom? A Joelma É uma grande mulher Seu testemunho É um exemplo De perseverança Droga é coisa do diabo Liberar as drogas É soltar Satanás Para atacar nossos filhos Lourdes do Santo André A Lourdes foi muito feliz Porque existe pessoas Que são autoridades Que são a favor Da liberação da droga Aí não dá para você entender Aí não dá para entender Então fique ligadinho aí Droga diz aqui Droga é coisa do diabo Não é coisa dos deuses E liberar as drogas É soltar Satanás Para atacar nossos filhos Mais do que ele já ataca E tem gente que é a favor Então fique ligadinho A fé deste casal Em Deus e em Jesus Acorrentou Satanás A fé de vocês Diz aqui Que acorrentou Satanás E agora é a luz de Deus Agindo para a glória do Senhor Amém? Muito legal Ricardo Luiz Do Alto do Mose Diz que só assiste a nova TV E a voz de todos nós O programa Que Amor é esse É a voz de Jesus Apacentando nossos espíritos Que bacana Abida Edmuri Pede oração Diz que o programa Está lindo Mas Joelma Eu também acho Que o programa está lindo Você sabe porquê Porque eu tenho certeza Que tem pessoas Sendo tocadas Por esse testemunho Pela sua perseverança Pela tua fé Por você acreditar Que Deus realmente Transforma Muda Como mudou a tua vida Eu gostaria que agora Você falasse um pouquinho Como que começou Essa transformação Da assim Da sarjeta Quando Deus começou Do lixo para o luxo Do lixo para o luxo Como é que Deus começou a agir Como você começou a sentir Esse agir de Deus Amém Primeiro Oswaldinho Eu queria deixar para você Que está ouvindo É assim Ah a irmã está dando Esse testemunho Porque a irmã não está passando O que eu estou passando Mas não é porque eu sou boazinha Não é porque eu mereço Não Deus é Deus O Deus que fez Na minha vida Também pode fazer Na sua vida E outra coisa Oswaldinho Às vezes as pessoas Olham assim Ah meu parente Já está mendigando Na rua Não tem mais jeito Tem sim Porque nós já temos Testemunho Nós temos amigos Que é pastor Que ficou 13 anos Na sarjeta Preso E Deus tirou ele de lá E agora é um homem de Deus Mas o exemplo Assim que eu acho Em várias pessoas Como você falou Mas o exemplo maior Está aqui Você viveu Você viveceu Você não está aqui Contando uma história Da carrochinha Você está falando Um testemunho O Getúlio está aqui Se expondo Eu fui um lixo humano Eu fui entregue Na bebida Nas drogas E ele fala isso De peito aberto Para que você entenda Que Deus transforma Que Deus faz Hoje é um homem de Deus Um varão abençoado Um músico Um levita Da casa do Senhor E tudo isso Sabe por quê? Porque teve alguém Que perseverou Teve alguém Que buscou de Deus Teve alguém Que clamou E essa varou aqui Glória a Deus E ali eu perseverei Em oração Foi como você disse Clamou Oração Submonte Jejum Jejum Hora de almoço Tinha umas irmãs Que às vezes Depois Devido Cada um Vai para a sua congregação E tudo Mas a confecção Que eu estava Também Fechou E ali Elas me ajudaram Em oração Então às vezes As pessoas falam Assim Não estou aguentando mais Mas peça ajuda Nas irmãs de oração Círculo de oração A igreja que eu fui Sempre dava o nome Para estar orando Porque eu cria Que o Senhor Mais tarde ou mais cedo Ia fazer a obra Porque há tempo Para todas as coisas E quando que você Sentiu assim Deus me ouviu Quando que você Sentiu isso Demorou muito Olha Esvaldinho Demorou muita coisa Demorou nove anos Demorou nove anos Para mim falar Para você Para a gente A gente não pode ser hipócrita Aqui dizer que A gente confia Né 100% Porque de vez em quando A gente ainda Traz alguma coisa O inimigo Ele de vez em quando Ainda bota Alguma coisinha E quando Getúlio Foi Para a terceira vez Para o tio Wilson Que ficou lá Seis meses Né Nesses seis meses Os irmãos Podem até pensar Parou de orar Não Mais oração Mais jejum Mais Perseverança Porque fé Tem que ter Atitude Tem que ter Perseverança E ali eu fiquei Perseverando Ele lá E eu aqui Perseverando E nós fizemos Eu Engraçado Osvaldinho Que eu fiz um propósito Com Deus aqui O dia que ele foi Pela terceira vez Eu não fui Sempre eu ia junto Lá levava Deixava lá E vinha embora Nessa terceira vez Eu não fui Foi até um dia de semana O irmão Guilherme Levou ele E eu fiquei em casa E quando ele Saiu de casa Eu fiz um propósito Com Deus Falei Senhor Esse marido Que está indo Eu não quero mais Ou o senhor Transforma Ou vai Dar um ponto final Nisso tudo Como é que você falou Fala de novo Eu falei para o senhor Esse marido Que está indo Para esse centro De recuperação Pela terceira vez Eu não quero mais Porque eu já estava Já Já estava dando Tendo botar um ponto final E o Getúlio Chegou Depois de três dias Lá no tio Wilson Que o tio Wilson Foi ver que ele estava lá Depois de três dias Porque os irmãos sabem Que uma pessoa drogada Não dormiu E tinha um Acordou Está boa Não Aqueles efeitos Demoram E lá ele também Sem saber O que eu tinha falado Com Deus aqui Ele fez um propósito Com Deus lá E ele disse Senhor Daqui eu não saio Fala você Getúlio O que você falou para Deus Quando eu cheguei lá No outro dia Mesmo dia Não tinha condições Mas no outro dia de manhã Eu fiz o propósito Com o senhor Falei Nem que eu tenha Que morar aqui O resto da minha vida Mas o mesmo jeito Que eu entrei Não quero sair não Amém Porque o irmão Tem que ter uma atitude nossa Atitude Porque o senhor é educado Ele bate Se nós abrirmos Nosso coração Ele entra Quem veio para roubar Matar e destruir Foi Satanás Então Teve esse passo dele Ele fez esse propósito Essa atitude Essa atitude E você ia lá Ia lá Visitava Vim embora E quando ele chegou Ele chegou também Num dia de semana Quando eu cheguei Para o horário de almoço No serviço Que eu olho Ele estava Na porta da confecção Seis meses depois Ele Engraçado Que ele falou Que de vez Eu sorri de felicidade Eu comecei a chorar Porque Oswaldinho Vem um filme Não tem quando vai passando Aquele filme na sua cabeça Tudo que você já passou Tudo que já aconteceu De ruim na tua vida Vem passando aquilo tudo Na minha cabeça Eu não tinha nem mais palavra Eu não sabia Nem o que falar Oi Eu só comecei a chorar 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 E ali E ele chorou Tu chorou Ah, a gente chora um pouquinho Não vem essa que o homem não chora Mas é mentira Porque chora Quando tem a presença do Senhor Quando tem o mover do Espírito Santo Chora Quando tem temor a Deus Chora Exatamente Mas aí Oswaldinho Veio muita luta Oswaldinho Veio uma coisa atrás da outra Tá, mas eu quero saber A hora que você estava Na porta da confecção Você viu essa mulher chorando E você O que você fez? Chorou também É porque Quando ela falou Ué, cadê o tio Wilson? Eu falei, o tio Wilson veio Eu pensei que ele tinha chegado Para uma visita Ele, não, eu vim embora Eu vim de vez Ela começou a chorar Falei, meu Jesus, e agora? Eu vou voltar para lá então Mas aí fala, Joel Mas o teu choro Te dizia o que? O teu choro É o choro de medo, deve ser Foi No primeiro momento Foi de medo, Oswaldinho De passar Porque eu creio A Bíblia diz Em 1 Coríntios 10, 13 Que o Senhor não dá nada Que nós não possamos suportar Né? E eu falei Senhor Eu já suportei isso tudo Eu achava que não tinha mais estrutura Como eu acho Que não tenho mais estrutura Para passar isso tudo Aquilo o Senhor me deu Porque o Senhor sabia Que eu ia poder Suportar aquilo tudo Certo E ali não Ali nós começamos A pegar junto Né? E ali eu falei Não, o Senhor está junto Vamos começar a caminhar Vamos ir E graças a Deus Deus foi confortando o coração Deus foi dando Atitudes nele Que agradava Que a gente via Que realmente O Senhor estava Naquilo tudo Mas aí os irmãos Os irmãos vão falar Assim Aí começou Benção Não Aí que vieram os problemas Porque você está internado Dentro de um centro de recuperação Onde não tem bebida Onde não tem droga Onde não tem problema É fácil Osvaldinho Agora aqui fora é difícil Agora você manter A bandeja do inimigo Não é maior Verdade Matar o leão Todo dia Como diz o nosso dirigente Nós temos que matar o leão A cada dia Verdade E aí começaram as lutas Ele saiu Ele deixou muitas coisas pendentes Como muitas eu tive que resolver Né? Sozinha E depois começaram a vir outra Porque o Osvaldinho A gente se converte A gente aceita o Senhor Jesus Mas as consequências Das coisas que a gente faz Nós temos que Arcar Arcar, né? Como eu disse Esse pastor Ele teve que arcar Com o que ele fez Treze anos preso E aí começaram a vir As coisas Né? Mas que na verdade Era café pequeno Durante todo aquele problema Exatamente E começou a vir Ele tinha sofrido um acidente Não, pra ela Era café pequeno Pra mim não É, né? Pra mim é muito difícil Ah, eu sei Pra pessoa Eu sei não Eu imagino É, porque você saindo De um problema, né? Com a mente totalmente Confusa E vi uns problemas E era problema Seríssimo Seríssimo Exatamente São coisas de justiça Processo Era coisas mesmo Exatamente Que afetou muito A minha mente E o inimigo falava comigo Falava Não, volta Volta Porque eu não via soluções Agora eu vou te falar uma coisa Cara Você realmente é um homem de Deus Amém Porque você não fraquejou Porque você não fraquejou Você não fraquejou Você é um forte Amém Você é um forte Cara Porque não é fácil não A Bíblia diz que Deus não se agrada naquele que recua Né? Muito, muito Muito Faz o que? Oito, nove anos? Vou fazer nove anos Nove anos Não, fez nove anos em abril Nove anos Já três de abril De abril Até hoje Eu tenho que vigiar muito Porque o inimigo Ele põe cada bandeja em nossas frentes Mas aí Você Por que? Para não ter uma recaída Mas acontece comigo Acontece com todo mundo As coisas vêm mesmo Quando as coisas vêm muito fácil Você olha assim Opa Né? Tem um amigo meu que esse dia passava O Sr. Oswaldinho Tem uma pessoa aí querendo me abençoar Que vai me dar isso Vai me dar aquilo Assim Vigia 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 a hora E vamos ver o que Deus vai falar com você E era uma armadilha Então, mas o que eu queria te dizer é o seguinte Claro Vêm as tribulações Vêm aquelas coisas tudo Mas vocês dois Como casal Só vitória Só vitória Glória a Deus Amém Não vou dizer que a gente não tem algumas Claro Você sabe que casal Sempre tem uma Mas assim Uma carinha feia Mas não é casal Exatamente É pai e filho É mãe e filha Irmão com irmão São pensamentos diferentes Mas Oswaldinho Eu oro a Deus Para ser sincera para você Eu sempre oro a Deus Pelo nosso relacionamento Por quê? Porque as pessoas Já foram faladas para mim Que as pessoas até invejam Porque a gente se dá bem A gente sempre Depois que Deus fez Deus fez a obra tão completa Que nem briguinha Entre De bobeirinha A gente não tem Não tem Irmão Eu noto isso Isso aí Aí eu posso dar o meu testemunho Que eu sou amigo e irmão de vocês Amém E eu assim Porque quando eu falo De um testemunho Tremendo que eu conheço De vocês É por causa disso Porque restaurou De verdade De verdade É assim Deus fez uma obra Tão tremenda Na vida dele Esse varão Ele acorda de manhã Já louvando a Deus Às vezes eu estou Naquela preguicinha Que eu sou preguiçosa Para acordar de manhã Naquele mau humorzinho Ele não Ele está ali louvando a Deus Aí eu falo Meu Deus É verdade Por que eu vou estar Quantas coisas que eu já passei Com quantos motivos Ele esteve numa situação Muito pior do que a minha Muito pior Para estar louvando Porque Aí eu falo Senhor Então me dá graça Então louvou Então louvou Faz um louvou aí Porque senão não vai dar tempo De você louvar Faz um louvou aí Olha só É mais ou menos assim Você imagina Você varou Aburrecida Cheia de sono Querendo sair da cama Um varão desse louvando Vamos lá Vamos louvar assim então De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente tem Que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo Palavras de alguém Que não quer da gente Acreditar E quase A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer E continuar A jornada E ver que o passado Pelo sangue É um minuto Que nós começamos O programa Já tem uma hora Já tem uma hora De programa Então Joelma Olha só Você tem exatamente Dois minutos No máximo três Você vai olhar Porque não importa Amantes Onde nós estamos O Senhor Do impossível Do impossível Amém 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 Meu querido Getúlio Eu assim Tudo que eu falar assim Pra você Vai se tornar redundante Diante de uma amizade Tão grande De uma admiração De um carinho Tão grande Pela atitude Que você tomou Porque Deus opera Mas eu falo muito Aqui de atitude Deus ajuda Mas você realmente Tem que querer Tem que buscar De Deus Te admiro muito Muito obrigado Cara Você é meu irmão Você sabe disso E você vai estar sempre aqui com a gente Eu que agradeço o espaço que vocês estão dando Para o nome do Senhor ser glorificado Isso é um testemunho Para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo Que acham que não tem jeito Tem jeito sim, entrega o seu coração ao Senhor Jesus Deixe Ele fazer moral em sua vida Que para o Senhor nada é impossível Eu queria também aproveitar a audiência Manda um abraço Manda um abração aos meus colegas de trabalho Pelo Francisco, o professor de Francisco lá Que trabalha comigo na T, o Sr. Valny O Diego Da cozinha lá Edinho Daqui a pouco vamos estar juntos, irmão Aquele abraço O meu encarregado Cláudio E os demais, todos ali que frequentam a EBMA Que são nossos colegas de trabalho O Amparinho de Amparo Edinho de Amparo Aquele abraço, Edinho Fica na paz, tchau Obrigado, Getúlio, obrigado Joelma, te agradecer, caro carinho Eu amo muito a vida de vocês Você sabe disso Desde quando eu me converti Há oito anos Eu conheci vocês Amém E vocês realmente são bênção na minha vida Eu glorifico a Deus pela vida de vocês E amo muito Amo muito a vida de vocês Amém, a gente também tem um carinho muito grande Estou sempre orando pela vida de vocês Amém Muito obrigado, tá bom? Amém Deus abençoe Quer mandar um abraço para alguém As meninas da confecção? É, mandar um abraço lá para os meninos Que eu não sei Hoje acho que elas iam para a igreja também Não estão vendo Mas deixar um abraço Porque às vezes elas vêem a reprise depois Mas eu só queria deixar uma coisa, Oswaldinho Não desista Não desista Porque Em tudo tem um propósito de Deus Em tudo que nós passamos na nossa vida A Bíblia diz que não cai uma folha De uma árvore se não for permissão do Senhor Mas como você disse Nós temos que abrir o nosso coração E deixar o Senhor fazer morada Amém? Amém Olha só irmão Eu costumo falar muito de atitude Não é fácil Como o Getúlio falou É muito difícil Para quem bebe Para quem cheira Para quem fuma Para mim é fácil Falar para você não fazer isso Porque Eu graças a Deus Nunca experimentei E não tenho a intenção Para mim é fácil Mas para você que usa Para você que bebe Para você Eu sei que é difícil Mas eu quero te dizer Que tem uma pessoa Que pode te ajudar Essa pessoa é Jesus Cristo Irmão Como fez na vida do Getúlio Da Joelma Vai fazer na tua vida E eu costumo falar muito de atitude Como a Joelma falou A palavra de Deus Jesus fala para mim E para você Eis que estou à porta e bato Ele não vai invadir o teu coração Mas você precisa tomar uma atitude De dizer assim Eu quero uma transformação de vida Eu não quero mais isso Para a minha vida E se coloca na posição Irmão E você que tem parente Você que tem filha Se coloca na posição também Para clamar a esse Deus Pela vida dos seus entes queridos Está bom assim? Só um minutinho Oswaldinho Você falou isso Eu lembrei que eu falei isso Para uma pessoa Sexta-feira passada Eu falei para ela assim Você entrega a sua vida Para Jesus Um mês Se ele não fizer nada Na sua vida Você me devolve E com certeza Deus vai fazer Porque Deus é fiel Amém? Gostei, gostei Então olha Entrega a sua vida para Jesus Gostei Trinta dias Mas entrega de verdade Verdade Coração aberto Não é você entregar E continuar no bairro Biritando Enxenar E não adianta Ele não vai fazer nada Você tem que chegar Para o Senhor Jesus Eu vou fazer um Um propósito aqui contigo Isso Eu vou ficar os trinta dias Clamando ao Senhor E não vou beber Exatamente Se ele não fizer nada Você vem aqui E fala assim Desmente aqui O Senhor Oswaldinho Esse seu Deus aí Não vê nada não É porque como você disse O irmão falou que Deus se afasta Deus não se afasta Somos nós que afastamos do Senhor Com as nossas atitudes Mas se nós aceitarmos o Senhor Trinta dias E não tiver uma atitude De parar O velho homem Deixar as coisas Aí não tem jeito Não tem jeito Porque o Senhor Vai fazer de acordo com a minha E com a sua atitude Amém Eu quero agradecer Mandando mais um beijo Para a Luciana Que está ligadinha Para o pessoal lá do Cônigo Ligadinho também No nosso programa Agradecer Ao nosso querido Marconi Ao Wendel Ao Patrícia Ao Raul O carinho da direção Aqui da Nova TV Em nos dar Todo o apoio Toda a estrutura Para que nós possamos Estar aqui Toda quarta-feira Falando do amor de Deus Esse programa Hoje é ao vivo Mas ele vai reprisar Todos os dias da semana Em horários alternados Se você quiser Recomendar para alguém Ligue para cá 25222-9058 Todos os dias de manhã Vê a hora que vai passar E recomende Olha Que Deus abençoe a tua vida Que Deus abençoe a tua casa A tua família O teu lar Fique na paz do Senhor E até quarta-feira Com mais um programa Que Amor É Esse Fique na paz do Senhor Tchau Que amor é esse É o teu amor Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Eu não entendo Que conquistou o meu coração Um café de qualidade superior Forte, encorpado Sabor e aroma definido Este é o Café Muri Golden Extra Forte Para quem tem o gosto apurado E aprecia um bom café A cada gota Café Muri Golden Extra Forte Experimente e comprove É ótimo Muito ótimo Desde pequenininho Já sabia Que era melhor Para mim Escolhi uma escola Onde eu Poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É Eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui onde souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos Souza Pauletti Precisou comprar medicamentos? Vai direto a drogarias Viva Mais No Paissandu São duas lojas Sendo uma com plantão 24 horas É isso mesmo Atendimento 24 horas É com a farmácia Paissandu Uma loja das drogarias Viva Mais Entrega rápido e grátis Com preço baixo Agora também pela internet Super promoção de linha adoçante E toda linha capilar SOS bomba A Viva Mais Sempre com você Compre na Viva Mais Online Acesse bit.do Barra Viva Mais Duas lojas no Paissandu Fazendo a diferença Telefones 2522-6332-2522-9782 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus para carros de passeio Caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão Amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521-5420 Novo peixe frito Petiscos Bar Agora sob nova direção A mais completa casa em frutos do mar Muquecas, peixe frito, camarão, uísca, lagosta Tudo feito com muito carinho Para você degustar com o maior prazer Ambiente aconchegante e familiar Peixe frito Petiscos Bar A sua melhor opção em frutos do mar Rua Deolida Tuller, número 18 Loja 1 No calçadão do Cônigo Telefone 2523-1133 Entregamos em sua casa Quer fazer economia de verdade? Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato? Quer pagar em 3 vezes sem juros no cartão? Então vai ao R.E. Mercado Horte fruto e fresquinho todos os dias Mantimentos das melhores marcas E um açougue de excelência com carne fresca E atendendo você com o maior carinho R.E. Mercado Sempre com promoções para a sua maior economia As melhores ofertas estão aqui R.E. Mercado Faz a diferença no preço, na qualidade e no atendimento Rua Presidente Vargas, número 135 Em Olaria Faça seu pedido pelo WhatsApp 99242-1693 Ou pelo telefone 2526-9391 Também aceitamos todos os tickets Alimentação, refeição, ticket restaurante Todos sem exceções Venha pra cá que recebemos todos com muito carinho R.E. Mercado é show!